A Companhia Paulo Pinheiro apresenta Noche del Tango Espetáculo com orquestra típica, cantores uruguaios e bailarinos Dias 21 de outubro, 11 e 25 de novembro, às 19h No Espaço Cultural Paulo Pinheiro Rua Balparaíso, 776 Informações, 51 33 15 0203 e 99 99 11 86 Apoio FM Cultura e TVE